Esse está vendo aqui o banho, olha como é que Deus tem essa palavra forte, você imagina só as demais, os demais cultos da família, vai dizer assim gente, olha aqui, naqueles dias, esse Cristo fez o que gente? Gente, adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaia e disse, Isaia, Espírito de Arroz, o profeta, ele diz, acende-se o segundo, pode ter gente? Põe-os na tua casa, por quê? Por quê gente? Põe-os na tua casa, porque morrerás e o que mais? Não viverás, põe-os na tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só que coisa terrível. Ah, quer dizer, Deus agora pegou o profeta Isaías, o profeta misiano, que era primo de Ezequiel, o profeta agora recebeu a mensagem de Deus, e falou assim, Isaías, leva esta profecia, esta palavra, esta mensagem para Ezequiel. Com o que eu estou vendo aqui no céu? Algumas coisas estranhas acontecendo em Israel, e se ele não for que a casa dele morre, ele vai morrer. Amém, gente? Olha pra você, meu irmão, a sua casa tem que ter organização. Entenda a palavra aqui, por favor, porque aceita a palavra. A casa de Ezequiel, Ezequiel, esse aqui, pra te entender que é a palavra, o nome de Jesus, ele precisava fazer o quê, pastor? Uma reforma espiritual em Israel. Alguns deuses estavam aparecendo em Israel. Coisas estranhas que estavam acontecendo em Israel. Deus não ia tomar o profeta Isaías desse jeito, profeta, com essa profecia, a cor, claro que não, Senhor Jesus. O que algo estranho estava acontecendo, dentro da casa do Ezequiel. Aí Deus agora perguntou o profeta e disse, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer, e você não vai viver. O que você aprende ali? A sua casa tem que ter organização. Se você quer ter uma casa abençoada com Deus, com mais simples que sua casa seja, com mais simples que sua casa seja, a sua casa tem que ser limpa, cheirosa, que pode dar uma glória, que pode dar uma glória. Eu acho queisme, o que realmente imagina a vocês, tem que ter uma glória, que vai viver. São as glória e os glória e as glória, que deve dar uma glória, que pode dar uma glória, que pode dar uma glória. Deus está na organização Na limpeza Para você ter uma casa pessoal Deus é isso Salvação, decisão Organização Mas pastor Eu não tenho coisa de lustro Na minha casa, não é porta Vá da sua casa, limpa a sua casa Deixa a sua casa limpa Tira a sujeira da sua casa Amém, gente Quem tem que ver a palavra do Senhor Jesus Nossa, pastor Jesus está batendo quase na porta Diga a graça da Deus Com mais simples que sua casa seja Deixa a sua casa limpa Organizada Porque uma hora ou outra Deus vai fazer o que? Ele vai virar teu cativeiro Vai virar tua história Mas ele quer ver sua casa Organizada Irmão, Deus falou aqui Com o profeta Esse aqui, olha Fala pra Ezequias Pôs sua casa em ordem Porque morrerás E não viverás Aí quando Ezequias viu Que tinha uma coisa errada Olha o que ele fez aqui Olha o que ele fez aqui Então virou Ezequias O rosto aparente E orou ao Senhor E disse Ah, Senhor Lembra-te Peço-te que Andeis diante de ti Verdade E com o coração perfeito E fiz o que era reto A seus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo Aí pra trás da mãe Diz assim, gente Então vira a palavra do Senhor A Isaías Aí dizendo Vai, diz a Ezequias Assim diz o Senhor A Deus de Israel De Davi Teu pai Ouvi a tua nação A tuas lágrimas E eis que acreditarei Ao teus dias De quinze anos Diga graças a Deus Amados Bem-vão Bem-vão A sua casa Precisa ter organização Tem que ter empresa Quem perdeu a palavra Não, meu irmão Ei Você até pode sair chateado Com tudo aqui nessa noite Você que tá acompanhando Pela live do Brasil Talvez você esteja falando Agora o pastor Tá mandando direto pra mim Não sou eu É Deus É que está falando Com a igreja E com você Aqui nessa noite Foi em sua casa O que? Em ordem Em organização Não, minha casa Tem que estar organizada Minha casa tem que estar limpa A minha casa tem que estar cheirosa Para os primos São de Deus visitar Vim E trazer vitória E trazer guarda Pra minha família Mas pera Não é que o pastor Levadei só uma casa E que ele envia O anjo Gabriel Pra poder trazer a vitória Pra essa casa Pra essa família Mas ele chega na casa Dá uma sujeirada Dá uma sujeirada É com ele É com ele Em cima do colchão É não sei o que É Olha Só se ele está amarrado No nome de quem É o colchão Em cima do que dá A televisão Amém? Quem está entendendo agora? Não tem uma Quando ele vai te visitar Ele vai fazer o que? Um espadrinhamento A palavra espadrinhamento Quer dizer o que, pastor? Investilhação Aí quer dizer Deus ordenou A anjo Gabriel A anjo Gabriel Leva a vitória Pra aquela governada Leva a vitória Pra aquela governada Aí está aqui A anjo Gabriel Ó Está aqui a anjo Gabriel Quando ele chega perto Da sua casa Não tem salvação Não tem decisão Não tem limpeza O que é que ele faz? Ele faz o que? Ele volta Amém? Olha pra você O meu avô Se impõe tua casa Em ordem Mais uma vez Põe tua casa Em ordem Deus tomatua Em sujeira Não Deus tomatua Em sujeira não Sabem? O pastor Não está aqui Mandando ele direto Pra ninguém Deus atua na limpeza